Galera do canal Pescando com Naka, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estou aqui no pesqueiro ribeiro da cidade de Presidente Prudente. Esse tanque atrás aqui é na modalidade pesca esportiva. Assistam até o final para ver todo o conteúdo do canal. E aí galerinha, aqui é o restaurante, que é no meio do estacionamento, mas aqui é bem batalhativo. Esse tanque de cima aqui é na modalidade pesca esportiva. Esse é o local aqui para limpar o peixe. E aqui o lado pesca esportiva. Pabrik, caixa, pira, pulmigatá, dourado. Pato e chão, pão piraná, pira-pão, pulmigatú, pira-pão. E aí, no pão, na diária, R$ 35,00. Pode utilizar duas varas. atenção não use alicate balança não use anzol com físico não use não pise no peixe não segure o peixe pela guel não levante o peixe pela linha ao ser fotografado com o peixe fique agachado retira o peixe da água somente com o passaguá não cumprimento das regras e pegue multa de 100 reais é isso mesmo botar regras para o povo para preservar os peixes do tanque né coitado e aí galerinha o pescador aqui engatilhou um agora vai querer brigar um pouco aí agora né tá bom já dá para divertir né e aí e aí e aí Aí sim, ó, pequenininha vai pegar uns 10, 15 no dia já dá para divertir bem, meu. Aqui, galerinha, aqui é o tanque de baixo, aqui é preço que pague. Placu, está na esquina da placa lá, o valor de R$25,00 e tilápia R$22,00 e se soltar R$100,00 de multa, é isso aí, né? Tempo pescar e soltar, pesca que pague, só se for soltar, melhor ainda a pesca esportiva, se você for querer soltar, né? Beleza? Bora lá? Aí, galera, aqui estamos com a Karina, proprietária do pesqueiro Ribeiro aqui, ela vai dar uma palavra para nós, tá? Oi, pessoal, tudo bem? Seguidores aí do Pescando com Naca, tudo bem com vocês? Aqui a Karina, a pescadora, diretamente de Presidente Prudente, falando com vocês. Ó, estou aqui para convidar vocês para conhecerem aqui, temos pesca esportiva, pesca e pague, na pesca esportiva temos várias espécies de peixe, pirarara, tambacu, pintado, dourado, traíra, tunaré, matrinchã, curimba, tem vários peixes. E ó, vem conhecer também nosso restaurante, né? Nosso restaurante rural, diversas porções também, servimos também self-service por quilo. Então é o seguinte, vem pescar comigo, vocês estão convidados, vem pescar com o Naca também, né Naca? A gente vai fazer uma pescaria aqui também. Então é isso, estão todos convidados e também convido vocês a seguirem o meu canal, Histórias de Pescadora, lá no YouTube, Histórias de Pescadora com Karina Ribeiro, tá bom? Um abraço para vocês. Aí galera, muito obrigado a Karina aí, por apresentar o pesqueiro para nós aí, vamos que vamos. Valeu galera, obrigado, falou, tchau, tchau.